Vamos falar, então, sobre o termo de responsabilidade, né? Primeira coisa, agora, está muito em aberto ali, né? Termo de responsabilidade, como jurista, como profissional que eu estou na área do direito, como esse termo de responsabilidade? Tem um modelo aqui, mas eu queria, como ele deveria ser elaborado para que pudesse proteger também a empresa com relação a esse retorno? Bom, vamos lá. Primeira coisa, quem é profissional não faz termo de responsabilidade de forma verbal, né? Faz isso por escrito. Tem aí um modelinho para você apresentar a sua empregada lá na empresa, encaminhar para o seu cliente, mas algumas dicas devem ser dadas e algumas cautelas. Gente, o inciso 3 do parágrafo 2º, ele estabelece que esse termo, primeiro, é uma opção individual da empregada pela não vacinação. O que é que isso significa? Significa que o empregador não pode impor esse termo de responsabilidade. É a empregada que toma a decisão de não se vacinar, e a lei condiciona esse exercício da sua liberdade individual à apresentação do termo. Lei diz o seguinte, tá bom, você não quer se vacinar sem problema nenhum. A gente vai resguardar o seu direito individual, mas você precisa apresentar o termo, assumindo aí a responsabilidade de cumprir as medidas preventivas por parte do empregador. Então, o primeiro ponto é uma opção individual. O empregador não pode pressionar, não pode impor, não pode nem mesmo induzir, certo? Até a forma de você apresentar esse modelo de termo, precisa ter muito cuidado. porque o termo é individual, a opção é individual, a opção é legítima, mas ela precisa ter livre consentimento. E a gente sabe que livre consentimento é muito complicado na relação trabalhista, porque às vezes o empregado, ele simplesmente, ele concorda porque ele não tem outra opção que ele sabe ser mandado embora. Por isso mesmo que o parágrafo 7º do artigo 2º estabelece o seguinte, que se a empregada, ela apresenta, né, esse termo de consentimento, esse termo de responsabilidade, ela não pode ter nenhum dos seus direitos restringidos, ela não pode ser perseguida, ela não pode ser assediada para se vacinar, ela não pode ser coagida, ela não pode ser obrigada. Se ela apresenta o termo ali de livre e espontânea vontade, não é um empregador que impôs, não é um empregador que preencheu e chegou para ela e disse, assine, porque ele já não é livre consentimento, a gente chama esse direito de vontade viciada, viciada por chamados vícios sociais, coação, né, quais são os vícios? Coação, simulação, fraude, erro contra a pessoa, e assim por diante. Então, o que é que o UDP precisa ter? Cuidado, lembra mais uma vez, produzir documentação, produzir boa-fé, produzir prova, para que se um dia precisar, a empresa tenha como se defender. Se é livre consentimento, você vai chegar e dizer, olha, a gente tem aqui um modelo de termo, está disponibilizado para as empregadas, gestantes que não queiram se vacinar, e ninguém vai ser perseguida por isso. Agora, lembrando que no corpo do texto, do termo, precisa estar claro lá que ela se compromete a cumprir as medidas preventivas pelo empregador, certo? E aí vão entrar essas medidas, quem vai estabelecer, a gente vai levar em conta a portaria número 20, que está em vigor desde o ano de 2020, a própria gestão de riscos ocupacionais, enfim, da empresa, e dentre outras questões também. Mas sempre deixar claro, não pode haver pressão, indução, coação, não pode haver obrigação à assinatura do termo, até na hora de disponibilizar isso de maneira muito moderada, desde que a empregada preencha e, na medida do possível, sempre peça para duas testemunhas ali a assinarem comprovando que é de livre e espontânea vontade, né? Porque a gente sabe como as coisas são, num dia é tudo sorriso e alegria, e no outro é inimigo mortal. E uma dúvida que vinha muito acompanhada dessa questão é a empregada se recusando, a empregada se recusando a assinar, se a empregada se recusar a assinar o termo? Bom, veja, a lei condiciona, é muito interessante esse inciso aí da não vacinação, porque a lei, ela condiciona o exercício de uma liberdade individual a um dever. Ela diz o seguinte, a lei, ela menciona o seguinte, tudo bem, você não vai se vacinar? Beleza, show de bola, você tem todo o direito, desde que você se responsabilize por isso, certo? Se você não se responsabiliza, você não tem direito a exercer esse direito individual. Lembrando o seguinte, só para não esquecer, a empresa, ela é um ambiente coletivo, as pessoas convivem, cada um ali é uma cabeça, tem gente de uma religião A, B ou C, posição ideológica, partido político A, B e C, de esquerda, direita, de centro, de cima, de baixo, na diagonal, tem todo tipo. Só que não vamos esquecer que o ambiente empresarial, muito embora esteja resguardado essa liberdade individual da empregada de não se vacinar, essa liberdade, ela vem acompanhada com um dever. A gente tem uma frase no direito, Luciano, que diz assim, a todo direito corresponde um dever, e a todo dever corresponde um direito. Então, se alguém tem um dever, é porque aquele dever é direito para outra pessoa. Se alguém tem um direito, é porque aquele direito é um dever para outro. Não existe dever sem direito, nem direito sem dever, certo? Então, o que é que pode fazer com essa empregada que está se recusando? O que é possível fazer? Aplicar aí as faltas, porque ela está se recusando a prestar o serviço. O empregador, ele está exigindo que ela retorne. A lei determina que ela retorne. Então, descontado contra cheque, dia e DSR, e assim vai. É interessante lá que o texto, ele fala que... Deixa eu só voltar aqui com o texto, que é interessante que o texto diz que deverá assinar o termo de responsabilidade e de livre consentimento para o exercício do trabalho presencial, né? Justamente. Ela está ciente, né? Que ela não tomou a vacina e ela está também ciente que ela... Eu penso assim, que ela está assumindo o risco. Quando eu disse... Mas é isso mesmo. E tem um outro detalhe que eu também vi pouca gente falando. Tem um artigo na CLT que existe desde 1943. Ninguém... Não tinha pena de pandemia em 1943. É o artigo oitavo. A parte final do artigo oitavo. Sabe o que é que diz a parte final do artigo oitavo da CLT? Diz o seguinte, ó. Nenhum interesse de classe ou particular deve prevalecer sobre o interesse público nas relações de trabalho. Então, a proteção à saúde, né? É um interesse público. É um interesse público de natureza sanitária. Então, desde que a legislação do trabalho foi criada em 1943, se estabeleceu o seguinte. Você pode exercer os seus direitos individuais. sim, mas eles nunca devem suplantar os interesses públicos, os interesses coletivos. E a empresa é um ambiente coletivo. Então, nesse caso, o que a gente teve? Porque é muito raro no direito do trabalho uma lei que reforce o direito individual do empregado, né? Beleza, pode. Desde que apresente o termo. Não apresentou o termo, então você vai levar falta. Porque você não vai voltar ao trabalho. Então, com relação ao termo, a empresa deve ter muito cuidado aí. Agora, ouvindo você falar que a empresa vai ter que ter um cuidado ainda maior, né? Na hora de aplicar esse termo. Sem dúvida. Olha só, uma situação que é muito comum, que a gente sabe que é da rotina, do dia a dia, né? Às vezes, pela pressa. O empregador, o profissional lá do DP, o contador, manda por e-mail para todos os empregados. Assinem aí e me devolvam. Essa simples postura de assine aí e me devolva já viola o livre consentimento. Por quê? Quando a gente consente, quando a gente concorda, é porque essa concordância é um ato de vontade que está isenta de qualquer pressão externa, de qualquer obrigatoriedade. Então, o que é que o empregador deve fazer? O papel da empresa, nesse momento, é um papel muito mais informacional, informativo, certo? Quer dizer, pessoal, faz lá uma reuniãozinha com as gestantes, faz uma reunião no Google Meet, enfim, pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, explica rapidamente, a lei diz, a lei diz que você pode não se vacinar, mas precisa desse termo, que é uma opção individual. A gente tem um modelo, mas se você não quiser utilizar o modelo da empresa, pode redigir um, desde que no seu termo, contenha esse compromisso de cumprir com todas as obrigações preventivas do empregador, né? O pessoal é muito criativo, dentro dessa pergunta, surgiu essa aqui, por isso que eu acho fantástico a criatividade do pessoal de pensar em situações que realmente acontecem, né? Que é essa situação aqui, existe a possibilidade dela voltar mesmo se recusando a assinar o termo? Bom, veja só, se ela retorna, se ela se recusa a assinar o termo de responsabilidade e o empregador permite que ela retorne, quem é que está assumindo toda e qualquer responsabilidade ou qualquer coisa que aconteça com essa empregada? É o empregador, né? Por isso que o nome é termo de responsabilidade, ela está dizendo eu assumo as consequências aí de não me vacinar e a gente está falando de consequências, não é apenas de consequências de saúde, há quem diga que tem a repercussão de responsabilidade jurídica, isso é um outro assunto que precisa ser mais aprofundado, se fosse um caso de um acidente de trabalho de contrair Covid, se na falta do termo, isso poderia alterar a responsabilidade do empregador, só isso aí é motivo para uma outra conversa, mas saiba que se você permite que a empregada retorne sem o termo de responsabilidade, você está assumindo as consequências, certo? Aí está assumindo o risco por conta disso aí, mas aí é aquela história, cada um sabe da sua realidade, né? O barato, o combinado não sai caro. Tchau. Tchau.